Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer mais um teste, mais um comparativo entre o Big Linux e o Nobara. Mas antes da gente ir para o teste, eu quero trazer algumas atualizações que eu fiz aqui no Big Linux, algumas modificações que talvez possam surpreender vocês aí nos resultados. Eu troquei aqui o display, em vez de deixar o X11, o Shorg, como vem do padrão, eu coloquei o Eiland. E aí eu também mudei a versão do Drive, né? Aqui a gente usa a versão do Drive Mesa 22.1, eu coloquei o Mesa 22.2, uma versão mais atualizada, inclusive a mesma versão que é utilizada lá no Nobara. Para fazer essas atualizações foi bem simples, bastou eu vir aqui no adicionar e remover programas. E aqui eu pesquisei por Plasma Weyland Session. Fiz a instalação aqui dos repositórios oficiais mesmo. Em relação ao Mesa, aqui eu também simplesmente pesquisei por Mesa, e aqui apareceu várias versões, né? Essa primeira versão aqui, que está desinstalada, é a versão que vem oficial aqui no sistema. Então a versão que está agora é a versão Mesa Git. Eu até tentei instalar uma outra versão que vinha do repositório Caótico e Aor, que era o Mesa TKG Git. Mas o Caótico e Aor estavam com um probleminha aí no dia de ontem, estavam com problemas nos repositórios com as chaves, eu não estava conseguindo instalar nada por lá. Então eu fiz essa instalação aqui do Aor mesmo. Considerando os repositórios oficiais, né, e aí o Aor, você também conseguiria fazer essas instalações pela Big Store, se você preferir. Em relação ao jogo, eu vou mostrar aqui pra vocês como eu deixei as configurações. Aqui na parte de inicialização, isso teve uma pequena diferença entre o Big Linux e o Nobara. Além do Game Mode, eu precisei colocar esse outro comando aqui, porque eu estava tendo um problema aqui na versão do E-Land, desse SDL. Então esse comando aqui, na verdade, ele basicamente vai fazer que o SDL fique desativado, então ele não vai criar uma incompatibilidade com o E-Land. Curiosamente, isso não aconteceu no Nobara, eu não entendi muito bem o porquê. Pelo que eu tinha pesquisado na internet, inclusive foi aí que eu achei esse comando, depois da versão 0.2, alguma coisa da Steam, já não teria mais esse problema de compatibilidade com o E-Land. Como a gente utiliza aqui uma versão que é a 1.074, já deveria estar funcionando sem dar esse tipo de problema. Eu não entendi muito bem o porquê, mas só pra contextualizar, é um problema desse SDL com o E-Land só pra jogos nativos, que é o caso do Shadow of the Tomb Raider. Eu não consegui jogar ele a versão do Windows, apenas a versão nativa. Então aqui em compatibilidade, eu deixei Steam Linux Runtime. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.